Seis horas e um minuto, quinta-feira, dez de novembro, temos aí imagens ao vivo do centro de Vitória, Ilha do Príncipe, nas proximidades da rodoviária de Vitória, onde o trânsito flui com normalidade. Boa noite. Depois do outubro rosa, é a vez do novembro azul, hora das campanhas de saúde chamarem a atenção dos homens para a prevenção do câncer de próstata. Esse câncer é o segundo que mais ataca os homens logo após o câncer de pulmão. Hoje, inclusive, o assunto está sendo discutido no Congresso Nacional. Para falar sobre o câncer de próstata e o novembro azul, convidamos ao estúdio do Link o médico urologista Tarcísio de Oliveira. Daqui a pouco, ele conversa com a gente e você, é claro, está convidado a participar dessa conversa. Veja agora outros assuntos do Link de hoje. Polêmica. Médicos têm direito de cobrar taxa de parto? Ministério Público diz que é abuso. Desentendimento. Alunos da UFES decidem entrar em greve, mas a decisão é cancelada. Enfrentamento. Promotoria pública ameaça multar secretário da Educação se aulas não voltarem. Expectativa. Brasil enfrenta a Argentina no estádio onde perdeu de 7 a 1 da Alemanha. Tudo isso, a partir de agora, no Link Espírito Santo. Novembro azul, o mês inteiro para debater um dos tipos de câncer que mais mata homens em todo o mundo. Na sua opinião, os homens se previnem do câncer de próstata? O que você acha? Sim ou não? Quem vai estar linkado com você durante todo o programa de hoje é a jornalista do portal R-Sim, a Emanuela Teixeira. Boa noite, Emanuela. Boa noite, Torinho. Boa noite a todos. Vamos repetir então a nossa pergunta de hoje. Se as pessoas acham que o homem, se os homens, o marido, o pai, o namorado, enfim, se eles se previnem do câncer de próstata. E como é que pode votar, participar? Para votar na nossa enquete é só acessar o site, nosso portal, www.rsim.com.br e também pode mandar suas dúvidas, sua opinião, seu comentário através das nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram usando a hashtag LinkES. Quer dizer, então já está valendo. A gente de agora já pode votar. E pode mandar perguntas à vontade, né, que temos um médico especialista aqui no estúdio que vai ajudar a responder. Mas a gente vai ver agora, Emanuela, uma história interessante. Você vai conhecer a história do seu Sebastião. Por ter casos de câncer na família, ele começou a fazer o exame preventivo ao câncer de próstata aos 35 anos. E foi graças a isso que ele conseguiu diagnosticar a doença ainda no início. Venceu o câncer e alerta os homens para acabar com o preconceito. Quem vê o seu Sebastião assim, sorridente e de bem com a vida, não faz ideia do susto que ele viveu quando descobriu que estava com câncer de próstata. Foi um baque muito grande na minha vida, mas o que eu senti que eu tinha que me cuidar, que eu não podia parar de viver. Então vamos correr atrás, vamos ver o que pode ser feito para a gente prolongar a vida. Ele sempre cuidou bem da saúde e ia ao médico regularmente. Foi assim, agindo de maneira preventiva, que ele descobriu a doença em 2012 e passou por uma cirurgia para a retirada da próstata. Mas nem todos os homens têm o mesmo cuidado que o seu Sebastião teve. Por isso, a campanha Novembro Azul chegou para alertar os homens sobre a importância de cuidar da saúde e prevenir o câncer. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, mais de 61 mil novos casos de câncer de próstata devem ser registrados até o final do ano aqui no Brasil. Apesar disso, muitos homens deixam de cuidar da saúde por causa do preconceito. E o motivo de tanto preconceito? O toque retal. A gente faz um exame preventivo, que é o exame físico, que é o toque retal, o temido toque retal, que existe bastante preconceito sobre isso. E que, graças a Deus, com esses espaços que a mídia ou a divulgação que está tendo disso aí, cada vez mais está diminuindo esse preconceito. Então começamos com uma história clínica, um exame físico, que é o toque retal, que é um exame rápido, e depois partimos para o PSA, que é um exame de sangue, um exame simples também. Nas ruas, eles admitem. O preconceito existe e os homens não se cuidam do mesmo jeito que as mulheres. Muitas pessoas ainda têm receio, né? Tem aquele machismo mesmo e não faz. O homem só vai não mexer no último caso, a maioria. Mas o câncer de próstata está aí, né? Tem que cuidar. E o seu Sebastião aproveita para dar um conselho muito importante aos homens. São 15 segundos que salva a sua vida, que é o exame de toque, que é esse sim que vai dizer que você tem ou não tem alguma coisa ruim em você, na sua próstata. São 15 segundos, gente, que passou. Você tem aqueles que você vai ter o resto da vida tranquilo. É muito mais importante a vida viver. Está aí o bom exemplo do seu Sebastião, né? Seu Sebastião. Bem, estamos aqui recebendo no estúdio o médico urologista Tarcísio G. de Oliveira, que vai nos ajudar a entender mais. Seja bem-vindo. Entender um pouco mais sobre essa doença, sobre a questão do diagnóstico. Doutor Tarcísio, o câncer de próstata, ele mata muito porque, de fato, é um câncer muito agressivo ou porque as pessoas se previnem pouco? Boa noite, Carlos, aos telespectadores. A gente agradece sempre quando vem participar em reuniões, em palestras ou entrevistas, nessa época do famoso novembro azul. A gente lembra não só as doenças do homem, não só o câncer de próstata, a prevenção, mas também a gente tenta lembrar as doenças no geral do homem, mas basicamente prevenindo o câncer de próstata. Voltando à sua pergunta, você perguntou se o câncer de próstata mata muito porque ele é agressivo ou porque se previne pouco. Uma coisa é importante se relatar, o câncer de próstata é um câncer pouco agressivo no geral. É uma doença que, se diagnosticada no momento correto, mata pouco. O colega falou lá na introdução da reportagem que mais de 61 mil casos seriam diagnosticados nesse ano 2016. Isso foi estimativa do ano passado. Mas aproximadamente haveria de 18 a 20 mil óbitos desses pacientes. Então, a mortalidade foi por volta de 20%. O que a gente sabe é que essa mortalidade mudou a partir dos idos de 1994, 1995, quando o exame de PSA começou a ser utilizado como rotina para a prevenção do câncer de próstata. Até aquela época, diagnosticava-se quase 80% dos cânceres de próstata como doença avançada. Essa doença não tem cura, ela tem paliação. Porque, exato, pela falta dos exames preventivos, quando se descobria, já estava numa situação gravíssima, vamos dizer assim, né? Justamente. E era se diagnosticado o câncer de próstata numa doença já avançada, sem possibilidade de cura, somente tratamento paliativo. Hoje, com esse exame e com a conscientização, isso é importante. De fato, hoje a gente vê muito mais os pacientes conscientizados nisso. Nós diagnosticamos o câncer de próstata pelo contrário. Antes, 80% era diagnosticado como doença avançada. Hoje, 80% é diagnosticado como uma doença localizada ou localmente avançada, um passível de cura, de tratamento para a cura. Bem, a gente sabe que uma das grandes dificuldades na identificação do câncer de próstata é a resistência cultural dos homens em fazer o exame do TOC, né? E muitos falam assim, não basta fazer o exame de sangue, o PSA, né? Mas esse exame de sangue não é suficiente, né? Até onde um exame dá respostas satisfatórias e o outro também? Excelente pergunta. Não existe um exame específico e o melhor de todos para diagnosticar o câncer de próstata. Até hoje a gente tem o PSA, existem outros, que não é o momento da gente comentar, mas já existem outros testes sendo realizados. O PSA, ele não é o melhor teste, ele não diagnostica 100%... O PSA, o que é o exame de sangue? Perdão, vamos traduzi-lo melhor. PSA, na sigla em inglês, antígeno prostático específico. É o exame de sangue para avaliar próstata. Não exclusivamente o câncer, tá? Que a gente pode falar mais à frente. Mas hoje tem essa questão cultural, certamente. Agora, com o PSA, isso tudo avançou bastante. Hoje não é o melhor exame, mas esse exame de sangue, mais o exame do TOC, aumenta a sensibilidade, a nossa chance de diagnosticar o câncer de próstata muito. O exame de sangue, mais o exame do TOC, pode chegar a uma sensibilidade de 80 a 90% de chance para diagnosticar o câncer de próstata. O exame de TOC continua sendo fundamental, então? Ele é muito importante. Ele aumenta em 20 a 30% a sensibilidade do PSA isolado. Esse exame de sangue isolado, ele tem uma sensibilidade de 60 a 70%. Com o TOC, chega até 90%. O TOC identifica exatamente se a próstata está de um tamanho maior, textura, o que exatamente o médico identifica ali? O TOC, ele não é só para diagnosticar o câncer, vamos falar assim. Ele examina a próstata como tamanho, mobilidade da próstata e a presença de nódulos, que é um indicativo de câncer de próstata. O exame de TOC retal, como o nosso paciente Sebastião falou, o exame de TOC retal, por um médico experiente, não dura mais do que 10 a 15 segundos, é indolor e capaz de diagnosticar com facilidade um câncer na fase inicial, até às vezes. Ok, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com essa conversa. Existem muitas dúvidas a serem esclarecidas. Bem, antes de ir para o intervalo, eu lembro que o link é um programa que você pode assistir de várias maneiras. Pela TV Aberta, canal 8.1, pela NET, canal 78, pela Sky, canal 308.1, RCA, canal 22, que são canais aqui da Grande Vitória. Você também pode assistir pela internet, no nosso site rsim.com.br. Pode assistir pelo facebook.com.br, portal rsim. E na Grande Vitória, também pode ouvir pela rádio SIM AM 1290. No próximo bloco, seguimos com as notícias do dia. E que tal aproveitar o intervalo para dar o seu voto? Na sua opinião, os homens se previnem do câncer de próstata? Sim ou não? Vote pelo portal rsim.com.br. Vamos então às imagens ao vivo. Reta do aeroporto... É, na verdade é a Avenida Fernando Ferrari, ali em frente ao aeroporto. Um trânsito já intenso a essa hora. Link Espírito Santo, ligado em você. Tchau, 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 tchau. Link Espírito Santo está de volta e agora é hora das notícias do dia. E hoje quem está aqui com a gente é a Adriana Marques, de volta das férias. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Torinho. É um prazer estar de volta. É bom voltar. É isso aí. Lembrando até que a Adriana é apresentadora do Hora News Espírito Santo, que é o único telejornal do Espírito Santo que passa diariamente de segunda a sexta em todo o Brasil. Só aqui na Record News, o Espírito Santo está todo dia em todo o Brasil. Não é isso, Adriana? É isso aí. Todo dia, de segunda a sexta, a gente está coladinho lá em São Paulo, divulgando aí o que o Espírito Santo tem de melhor. E o que nós temos para hoje em nosso cardápio? Bom, Torinho, eu vou começar falando sobre uma ação do Ministério Público que realizou aqui na Grande Vitória a Operação Fósseps. O objetivo é investigar a conduta de médicos, ginecologistas e obstetras, que fariam parte de um grupo que pressionava os colegas a cobrar a chamada taxa de disponibilidade. A taxa geralmente é cobrada por médicos de planos de saúde que fazem todo o pré-natal, mas pedem um determinado valor por fora, para as grávidas, para acompanhar o parto. 16 mandados de busca e apreensão de documentos e 6 mandados de condução coercitiva foram cumpridos, mas ninguém foi preso. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, a cobrança da taxa é considerada ilegal e não é prevista pelas operadoras de planos de saúde. Bom, e o Sindicato dos Médicos convocou uma coletiva na tarde de hoje para falar sobre a Operação Fósseps e defendeu a cobrança da taxa de parto. Durante a coletiva, o advogado do sindicato criticou a ação do Ministério Público durante a Operação Fósseps, que investiga a cobrança da taxa de parto por parte de vários profissionais da Grande Vitória. As investigações foram em excesso, elas estão desfocadas e fizeram um alarde, uma coisa sem necessidade. Os médicos estão à disposição para responder. A gente foi surpresado com a ação do Ministério Público em cima de médicos que trabalham há décadas, que são profissionais dignos e que estão aí lutando por ter uma remuneração de um serviço que confere para eles e para a paciente dignidade. O advogado disse ainda que existe um movimento em favor da cobrança da taxa e que, ao contrário do que diz o MP, nenhum médico é forçado a participar. Isso aí o Ministério Público vai ter que provar. O movimento é um movimento pacífico, dentro da legalidade, todos podem saber, não tem nada escondido e não existe mistério nisso. Nós estamos brigando ou lutando pela dignidade profissional do médico. Telvio Valinha acrescentou que a cobrança não é ilegal, como defende a Agência Nacional de Saúde. Cobrar honorários pelo serviço que é efetivamente prestado, serviço de qualidade que confere segurança à própria paciente, isso não é ilegal, isso tem previsão nas resoluções dos Conselhos Federais e Regional de Medicina e na própria legislação, como a própria CLT prevê essa questão da disponibilidade. É algo totalmente legal e esse movimento continua. Nós não vamos nos intimidar com as ações do Ministério Público. Mas admitiu que não existe um controle sobre os valores que são cobrados e muito menos uma tabela que o consumidor deve seguir. Essa distinção de valores, o sindicato não se envolve com ela, é subjetiva e ela obedece a uma série de questões da própria formação, do médico, do seu currículo, dos seus custos, da sua disponibilidade. Cada um tem o seu valor. Existe um disparate de valores, de preços? Nesses valores, o sindicato não existe uma tabela específica a propósito desses valores e é uma negociação entre a paciente e o próprio médico. Essa é uma questão polêmica, né, Adriana? Inclusive, o doutor Teóvio Valenco, advogado do Sindicato dos Médicos, frisou bem que é uma questão legal, tal, tal, mas não diz, né, é baseado em que, né? A gente não tem parâmetro, né? E o fato de não ter um preço, um valor estabelecido, uma tabela, cria uma certa confusão, um certo estresse aí entre pacientes e médicos também, né? É claro que é importante para a mulher que está grávida, né, Torinho, na hora do parto, ter ali do seu lado o médico que fez todo o acompanhamento do pré-natal. Isso dá à mulher mais segurança. Mas isso já existia antes e não era cobrado nada, né? Sim, agora é cobrado e o problema maior é que não existe uma tabela, não existe um parâmetro para que as pessoas possam saber quanto pagar, o que realmente pagar. Vou só fazer uma correção, não é que não era cobrado nada, não é verdade? Esse preço já estava embutido no que a pessoa paga no plano de saúde, né? Agora é que está sendo pago por fora. Esse termo por fora não é um termo assim que cheire bem, né? É, não é um termo legal, mas se a gente for colocar o pé da letra, seria isso mesmo. É o médico combinar com a paciente. Olha, eu até vou ao seu parto, eu acompanho o seu parto, mas para isso eu preciso receber, porque eu não estou no meu horário de trabalho. Bem, vamos ver os próximos passos aí dessa polêmica que ainda vai continuar, porque a coisa não está resolvida ainda. Não, a gente vai continuar acompanhando toda essa história. Falando em polêmica, continuamos com alunos ocupando escolas, né, Adriana? Como é que está a situação hoje? Torinho, o problema continua, viu? 20 escolas permanecem ocupadas em todo o Estado em protesto contra a PEC que limita os gastos públicos. E o Ministério Público quer cobrar agora do secretário de Educação, Haroldo Rocha, multa pelos dias sem aula. Segundo o último levantamento da Secretaria de Estado da Educação, 20 escolas em todo o Espírito Santo permanecem ocupadas e sem aulas. Já são 30 dias de protesto dos estudantes. Numa tentativa de pressionar o Estado a resolver o problema das ocupações nas escolas, a Promotoria de Educação da Serra, aqui na região metropolitana, entrou com uma ação na Justiça. Os promotores querem que o próprio secretário de Educação, Haroldo Rocha, seja multado em 5 mil reais por dia, caso as aulas não sejam retomadas imediatamente. Em contrapartida, a Secretaria de Educação enviou à Justiça uma lista com o nome de 180 estudantes que participam das ocupações e estariam impedindo a retomada das aulas. A SEDU pede que a Justiça determine que os pais ou responsáveis por esses alunos sejam multados em até 20 salários mínimos. Pois é, ainda não tem uma decisão da Justiça sobre o pedido do Ministério Público de multar aí o secretário de Educação pelos dias sem aula. Em nota, a SEDU disse que as 20 escolas ocupadas estão em processo de retomada das aulas. Adriana, e na UFIS, como é que está a situação dos estudantes lá, hein? Torinho, na UFIS os alunos ontem ameaçaram entrar em greve. Eles até tiveram uma assembleia, eles se reuniram ontem, eles chegaram a acordo, definiram realmente pela greve, mas aí ela não foi aceita, ela foi questionada pelo Diretório Central dos Estudantes e tudo voltou a estaca zero. A assembleia reuniu centenas de estudantes na frente do prédio da Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo ontem à noite. Em protesto contra as medidas do governo Michel Temer, como a PEC 241, que estabelece um teto para os gastos públicos, e a medida provisória 746 da reforma do ensino médio, eles decidiram entrar em greve. A maioria foi a favor, mas durante a votação, houve uma confusão entre a direção do Diretório Central dos Estudantes e os membros da mesa da assembleia. Apesar da decisão, o Diretório Central dos Estudantes não reconheceu a legitimidade da votação e deve convocar uma nova reunião com os estudantes da universidade. Para o Diretório, a votação deveria ter sido feita em uma lista e não da forma como foi feita ontem, onde os alunos que não quiseram aderir à paralisação deveriam ir para um lado do prédio e os favoráveis para o outro. Hoje, pela manhã, o movimento de estudantes era tranquilo no campus e as aulas aconteceram normalmente. Que confusão esse negócio, que os estudantes fizeram uma assembleia e decidiram a greve, que eu também nem consegui entender muito bem ainda por que tem greve e se estavam fazendo a ocupação. Na verdade, a greve é pela ocupação e em protesto contra a PEC. Aí depois, o Diretório Central dos Estudantes questionou a votação, anulou a decisão da greve. Não concordou com a forma como foi feita a votação. É certo. É estranho. E depois, então, deve ter uma nova assembleia, provavelmente. Sim. Ainda não foi marcada uma nova assembleia. Tinha a previsão para hoje, mas ainda não tem nada certo. Ok. Agora tem uma boa notícia para o consumidor. Pelo menos isso. A Petrobras anunciou mais uma redução no preço do combustível nas refinarias. Como eu disse aí, a notícia é boa. Mas o consumidor ainda não vai sentir no Bolsa essa diferença, não. As informações com o Luiz Ardini. Adriana, a Petrobras autorizou mais uma redução do preço dos combustíveis no início dessa semana em todo o país. A maior redução foi no preço do diesel, que teve um corte de 10,4%. Já a gasolina teve uma redução de 3,1%. A decisão passou a valer a partir da meia-noite desta quarta-feira. De acordo com a companhia, se o ajuste for integralmente repassado ao consumidor, o diesel pode cair 6,6% ou cerca de 20 centavos por litro. E a gasolina, 1,3% ou 5 centavos por litro. Ainda de acordo com a Petrobras, a combinação de queda no preço do petróleo e derivados e a redução da participação da companhia nas vendas ao mercado interno foram responsáveis pela redução. Em meados de outubro, a estatal já tinha reduzido os preços dos dois combustíveis nas refinarias. Adriana? Bom, segundo a Petrobras, não dá para prever quando a redução vai chegar ao consumidor, porque depende de repasses feitos por outros setores da cadeia do petróleo. A gente fica aqui aguardando ansiosamente por essa redução. Então, quer dizer, a notícia boa para o consumidor ainda é uma promessa, né? Porque teve redução em outubro, outra agora em novembro e na bomba mesmo nada, né? Não, até agora nosso bolso até agora não viu diferença nenhuma. Vamos torcer para que venha aí nos próximos dias. Para que os donos dos postos se sensibilizem também. Percebam que se baixar um pouquinho, quem sabe até se não aumenta o consumo, né? Com certeza. Adriana, obrigado, hein? Obrigada a você, Torinho. Até amanhã. Bem, nós estamos aí com uma enquete no ar. A gente quer saber se, na sua opinião, os homens se previnem do câncer de próstata. Sim ou não? Pensa aí. Os homens podem dar uma resposta diretamente. E as mulheres, pensa aí nos maridos, namorados, pais, avós. Enfim, será que eles sabem se prevenir? Temos aí a primeira parcial, Emanuela? Temos sim, Torinho. Até agora, 67% dos nossos internautas dizem que sim, que os homens têm se previnido. Previnido contra o câncer de próstata. Inclusive, a gente deixa aqui o nosso telefone, mais uma vez, pelo WhatsApp, o número 992525007, para você mandar sua pergunta, seus comentários e suas dúvidas para o doutor Tarcísio, que está aqui no estúdio com a gente. Inclusive, Emanuela, esse dado aí, ele bate até com o que o doutor Tarcísio falou para a gente agora há pouco, de que está havendo uma conscientização maior, né? Claro, exatamente. Os homens estão agora buscando se cuidar mais, né? Já temos alguma pergunta? Temos sim. O César Augusto de Jacaraípe pergunta quais são os sintomas iniciais, como a pessoa pode identificar. Ele quer saber se tem algum sintoma mais evidente ou se a doença é mais silenciosa no início. Ótima pergunta, hein? Realmente, é uma excelente pergunta. Porque a coisa que tem que ficar clara aqui, nós fazemos prevenção de câncer de próstata para identificá-lo quando o paciente não sente nada. Se por algum motivo eu identificar um câncer de próstata e aquele sintoma que o paciente sente seja relacionado ao câncer, nós provavelmente já estamos falando de uma doença um pouco mais evoluída. Então, se ele começar a sentir alguma coisa, é que já está na fase mais avançada. Isso tem que ficar claro. E é o que que ele vai sentir? Isso tem que ficar claro. Eu vou fazer uma diferença. O homem, a próstata, ela tem o crescimento benigno. O crescimento benigno, ele que causa sintomas. Isso não é relacionado ao câncer de próstata. Os sintomas relacionados ao câncer de próstata seriam dor óssea por uma metástase no osso, tá certo? Raramente o paciente vai ter uma obstrução da próstata por causa de câncer. Essa não é a evolução do câncer de próstata. Nós diagnosticamos, o paciente tem que ir no consultório sem sentir nada, para identificá-lo exatamente nessa fase. Aí eu falo para os meus pacientes, azar de ter achado um câncer de próstata? Não. Sorte. Encontramos esse câncer no momento bom para tratar. Doutor Tarciso, tem algum segmento que tenha uma propensão maior ao câncer de próstata? Idade, algum tipo de vida que a pessoa leva, se o estresse acrescenta risco? Certamente. O que a gente tem hoje de certo em relação a segmentos, igual você falou, fatores de risco para câncer de próstata. Idade avançada. Esse é o principal fator de risco para câncer de próstata. Pacientes mais velhos têm maior chance de câncer de próstata. Partiu o quê? De 60? 50 anos é a recomendação de todos os homens fazerem seu exame preventivo. Antes dos 50 não precisa fazer o exame? A gente faz antes dos 50 anos de idade pela recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia em quem tem parentes de primeiro grau com câncer de próstata, negros ou algumas entidades colocam obesos. Essas classes, a gente pode começar a fazer o rastreio a partir de 45 anos. Quer dizer, então foi o caso daquela reportagem que a gente mostrou no início do programa do seu Sebastião, que ele já fazia... Aos 35? É, então ele fez antes dessa data porque ele tinha casos na família. Então ele estava... Isso, por uma opção própria. É uma opção pessoal, lógico. Mas quando tem câncer de próstata na família em primeiro grau, sugere-se aos 45 anos de idade começarmos o rastreio para câncer de próstata. Ocasionalmente chega paciente no consultório aos 40 anos. Eu informo disso, eu informo que ele pode começar aos 45, mas eu não deixo de fazer o rastreio porque é um desejo do paciente. Temos mais uma pergunta para o senhor aqui. Ok. O Alex, de Vila Velha, quer saber em quais casos devem ser levados a fazer, por acaso, uma cirurgia. Já existe algum caso assim? Perdão, ele quer saber quando... Em quais casos extremos devem ser levados a fazer alguma cirurgia? Bem, diagnosticado o câncer de próstata, nós devemos dar um tratamento para ele. Se identificamos ele com possibilidade de cura, daqueles 80% que nós falamos aí no início da reportagem, desses pacientes, quando a gente identifica o câncer de próstata, a gente oferece um tratamento. Basicamente, o tratamento cirurgia ou radioterapia. São as opções que a gente vai dar para ele. São tratamentos para cura da doença. Ok. A gente vai fazer mais um intervalo aqui. No próximo bloco, outras notícias do Estado. E no quadro Segurança, Leonesse Barros fala sobre o pedido dos moradores da Serra aqui no programa. Mais segurança para o município. Seis horas e 33 minutos, temos aí imagens ao vivo da Avenida Américo Boaz, em frente à Assembleia Legislativa. Trânsito totalmente parado, com muito, muito intenso e parado, né? No sentido enceada do Soá. Não, enceada do Soá fluindo lentamente. Sentido contrário é que está parado. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo. Link Espírito Santo está de volta. Temos mais notícias do Estado nesse bloco. Em Linhares, a abertura dos supermercados aos domingos, durante as férias, ainda vai ser discutida numa assembleia. Boa noite, Cláudio Alves. Olá, Torinho. Boa noite. Boa noite a todos. Os supermercados estão oficialmente autorizados a abrir aos domingos no Espírito Santo, mas só no feriado entre 18 de dezembro até o Carnaval e durante as férias de julho. Aqui em Linhares, uma assembleia entre os empresários vai discutir o assunto na próxima semana. A autorização para abrir aos domingos aconteceu após um longo período de negociações, mas a decisão veio junto com algumas restrições. Os supermercados poderão funcionar aos domingos somente no período de férias, no caso do dia 18 de dezembro até o Carnaval e durante as férias do mês de julho. Em todo o estado do Espírito Santo, os empresários ainda não chegaram a um consenso. Em Linhares, a proposta de abrir aos domingos será discutida em assembleia. É um assunto muito recente, a empresa não passou para a gente qual a decisão foi tomada, mas em relação à minha opinião, eu como família vejo meio que ruim. Mas, por outro lado, eu tenho que olhar como comerciante também, né? Então, não sei, é uma coisa que está muito recente, não tem nem como opinar ainda. Entre os consumidores, as opiniões se dividem. Eu concordo 100%, porque, pelo menos para a gente que é empresário e não tem tempo, fica muito difícil. E aí, realmente, até o sábado, pelo menos no meu caso, no caso do meu marido, a gente trabalha. Então, para a gente é muito difícil. E quando a gente tem o tempo para poder estar administrando as coisas particulares da gente, a gente não tem essa liberdade de ter as coisas abertas, né? Eu sou contra, né? Porque todo mundo tem direito de descanso. Da mesma forma que nós que trabalhamos fora do supermercado, tem direito de descanso, eles também têm. Tem que ter vida, lazer, sair daqui 10 horas da noite, praticamente, não tem vida. Eu sou contra. Por quê? Porque eu acho que o funcionário tem direito ao descanso, aos domingos, né? O consumidor tem direito de escolher. Eu sei que os trabalhadores também têm que ter direito à folga, mas a folga se escalona, né? Se faz a escala e o consumidor tem todo o direito de ter o supermercado aberto aos domingos. Muita gente trabalha em semana, no domingo é aguardar o domingo, né? E aí é obrigado a trabalhar o empregado, né? Então, nesse ponto eu sou contra, né? Agora, em outros pontos, é bom a vez que você trabalha a semana, não tem tempo, vai no supermercado e compra uma coisa que você compra também, né? O presidente do sindicato, que representa os empresários do setor em Linhares, João Luiz Dorigueto, não pôde gravar a entrevista, mas por telefone explicou que, mesmo aceita pelos comerciantes, a proposta ainda terá que ser negociada com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. Bom, tá aí. O assunto ainda deve render muita discussão. Torinho, por hoje é só. Eu volto à vitória com você. Boa noite. Obrigado, Cláudio Alves. Essa questão do supermercado continua sendo polêmica, né? Todo mundo, a gente viu nas entrevistas ali, fala em direito, né? O direito do consumidor de encontrar loja aberta ao domingo. O outro fala do direito do empregado de folgar. Mas eu acho que talvez uma escala bem elaborada pode atender os dois lados, né? E agora, as principais notícias do sul do estado. Começamos com um acidente grave na BR-482, próximo à Alegre. O caminhão seguia sentido dores do Rio Preto, já na saída de Guaçuí. A carga de granito ficou espalhada na pista. As unidades de resgate agiram rápido e conseguiram salvar o motorista, que foi levado em estado estável para o hospital em Guaçuí. Após medicado, a informação é de que ele passa bem. Esta loja, localizada no bairro Santo Antônio, área nobre de Cachoeiro de Itapemirim, foi fechada. Lá foram encontradas cerca de 13 mil munições estocadas de forma irregular. O exército e a polícia encontraram munições calibre .34740, de uso restrito da polícia e forças armadas. O dono da loja já foi identificado e responderá pelo crime. Bem, nós vamos conversar agora com o Leonesse Barros. Ele vai falar sobre segurança na serra. Essa é a principal reivindicação dos moradores quando entrevistamos o prefeito Aldífax Barcelos aqui no Link Espírito Santo. Leonesse conversa com o subsecretário de Defesa Social da Serra, Coronel Reginaldo Silva. Boa noite, Leonesse Barros. Boa noite, Torinho, e a você ligado no Link. Olha, Torinho, a principal reivindicação dos moradores da serra é que a segurança melhore no município, principalmente nessa segunda gestão do prefeito Aldífax. Eu trouxe para conversar o subsecretário de Defesa Social da serra, o Coronel Reginaldo Silva. Coronel, boa noite. Muito obrigado pela sua vinda. Boa noite. Agradeço. Coronel, segurança é o pedido principal na serra. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade da segurança no município? Pois bem, a segurança pública hoje tem sido para a sociedade um grande desafio. E o município da serra, entendendo essa responsabilidade da segurança pública quanto dever do Estado, nos seus três entes, União, Unidades da Federação e Municípios, a serra abraça essa questão da segurança pública. Nós desenvolvemos um plano de enfrentamento à violência no município, Serra, Atitude da Paz, onde são desenvolvidas diversas ações com foco na construção de um ambiente de harmonia e paz social. Isso nas comunidades, né? Para que a comunidade também tenha participação ajudando a resolver o problema? Exatamente. Nós temos um foco maior nos locais de maior vulnerabilidade social do município, levando ações de valorização, capacitação profissional, assim como ações que englobam também toda a extensão geográfica do município, no tocante à sinalização viária, no tocante à iluminação pública, à substituição por lâmpada de LED, no tocante à construção de ambientes adequados para descarte de material. Então, tudo isso faz com que a segurança tenha um maior desenvolvimento no município. O Estado tem prometido ocupar áreas violentas. Como é que está esse projeto do Estado lá no município? Tem essa harmonia? Temos a parceria. Esse nosso projeto, Serra, Atitude da Paz, ele contempla não só as unidades da estrutura da administração municipal, como também o engajamento com as instituições do Estado, as instituições da segurança pública e as instituições de ação social do Estado. Coronel, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Serra está sozinha na questão da guarda municipal. Pila Velha tem, Cariacica está se articulando, Vitória tem. E Serra? Aí está um grande... Dentro dessa linha de ações que a gente tem desenvolvido no município, está a constituição da guarda municipal. Nós estamos com um concurso em andamento. A guarda municipal foi criada no município. O concurso está em andamento. Fizemos a formação da primeira turma, que se encerrou agora no final do mês passado. Temos mais duas turmas a serem formadas, dentro do universo de 170 pessoas que compõem o concurso público. Além de um cadastro de reserva ser convocado posteriormente. E o foco da atuação da nossa guarda municipal é levar para a região de comércio uma maior tranquilidade às pessoas que frequentam essa região. Levando tranquilidade, inibindo delitos contra o patrimônio e protegendo pessoas. Serra é um município muito grande e em franco desenvolvimento. Vocês vão ter bastante guarda. Qual é o contingente previsto para lá? Nós temos 170 guardas previstos, além da convocação de cadastro de reserva. E o crescimento gradativo da guarda municipal. Outro foco importante de atuação da guarda municipal é em relação à proteção às escolas. A criação da patrulha escolar. Que juntamente com a polícia militar vai levar uma tranquilidade maior a esse ambiente de educação no nosso município. Serra adotou um projeto de fechar bares mais cedo e tal. Isso tem dado o resultado que se esperava? Tem dado o resultado. É importante nós frisarmos que o nosso objetivo não é coibir o funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Não. O município entendeu a necessidade de nós criar um ordenamento específico para o funcionamento do comércio. Isso tem apresentado resultados. E no tocante à tranquilidade da população no entorno desses estabelecimentos comerciais. Tem deixado a polícia militar com a liberdade maior para aquelas ações típicas de polícia na prevenção à segurança pública. E fundamentalmente, é possível que o estabelecimento funcione após aquele horário determinado pela lei. Desde que ele se adeque às exigências normais que foram estabelecidas. Quero fechar nossa conversa com uma última pergunta. O povo serrano tem pressa. Não está muito satisfeito com todas essas ações. Quando é que ele pode começar a sentir que a coisa melhorou? A partir de quando? Olha, particularmente, eu percebo que ele já está identificando essa mudança. E essa mudança, ela será cada vez maior. A gente tem o objetivo de, com essa congregação de ações, deixar o município com a melhor condição de vida para as pessoas. É fundamental nós termos harmonia e paz social. E isso só será possível através da conjugação de esforços. Coronel, muito obrigado. Comunidade serrana, você precisa se unir. E lute ferozmente pelo direito que você tem à segurança. Coronel, muito obrigado. Boa noite. E até uma próxima. Em nome da administração municipal, em nome do prefeito Aldir, e da equipe, a gente agradece a oportunidade de estarmos apresentando informações do município. É isso, Torinho. Segurança para serranos. Até a próxima. Obrigado, Leonese. É sempre bom reforçar realmente a necessidade que os moradores da serra têm externado em relação à questão da segurança. Temos agora outras notícias que passam aqui pelo nosso portal rsim.com.br e pela internet em geral, né, Manuela? É isso mesmo, Torinho. No nosso portal rsim.com.br, você pode conferir nos destaques que o racionamento de água foi suspenso na cidade de Rio Bananal, após as chuvas, né, dos últimos dias. E em venda nova do imigrante, um bebê, né, que sofreu queimaduras graves após ingerir soda cáustica em casa, né, um grave acidente, um bebê de um ano, e após sofrer esse acidente, por falta de estrutura na cidade, né, o bebê teve que ser transferido para o hospital infantil daqui de Vitória, e nessa operação foi utilizado um helicóptero da polícia militar para dar mais agilidade ao transporte, ao socorro dessa criança, que agora está internada no hospital infantil, na UTI infantil aguardando o tratamento, né, para fazer uma cirurgia. Outras notícias também você pode conferir no portal rsim.com.br, tanto daqui do estado, do interior, do Brasil e do mundo, no nosso portal. Manuela, o mundo ainda está falando muito do Donald Trump? Ainda repercute muito, Torinho. E aqui no nosso site também nós temos uma matéria especial sobre como foi o encontro, né, da primeira-dama, a Michelle Obama, com a próxima primeira-dama, né, a esposa do Donald Trump, como foi esse encontro entre as duas, né. E o Trump também se encontrou com o Obama hoje? Hoje também. E desse primeiro encontro aí, né. Também temos uma matéria lá também sobre esse encontro. Bacana, bacana. É sempre bom continuar acompanhando porque são temas que influenciam o mundo todo, né. E pedimos a sua participação na enquete de hoje. Na sua opinião, os homens se previnem do câncer de próstata? Sim ou não? Vote pelo rsim.com.br. Enquanto você vê aí o reforço da pergunta, a Emanuela vai atualizando aí mais uma etapa da nossa pesquisa de hoje. É isso aí. Até agora, 70% dos nossos internautas dizem que sim, né, que os homens estão mais conscientes e estão buscando tratamento, buscando se informar e buscar, sobretudo, se prevenir, né, contra o câncer de próstata. O que é uma ótima notícia. No próximo bloco, fechamos a nossa enquete do dia com as últimas orientações de doutor Tarcísio de Oliveira. Se você ainda não enviou a sua pergunta, aproveite agora. São 6h47 e vemos aí imagens ao vivo do acesso à terceira ponte, visto ali da Avenida Américo Boás, trânsito intenso no sentido para quem pega para Vila Velha. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo está de volta. E agora é hora de esporte. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Assunto para Paulo Duarte. Duarte, Brasil e Argentina já é por si só fonte de preocupação. No estádio dos 7x1, então... Torinho, o detalhe é o seguinte, um abraço, Torinho, Manu, doutor, um abraço a minha gente, amiga do esporte. Agora, tem um detalhe. Brasil e Argentina, por si só, já é um negócio. Pode ser de bola de gude que dá encrenca. Essa é a realidade. Mas não somente para o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo. Você citou o estádio do Mineirão como o grande barato da história de 7x1 de dois anos passados. É a nossa última lembrança do Mineirão. Mas naquele Mineirão mesmo, jogo realizado também no Mineirão, em 12 anos atrás, em 2004, eliminatórias também vão reviver os momentos importantes. Então, sabe por quê? Porque neste jogo aí, Brasil e Argentina, o último jogo em que Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Alex, Parreira, Roberto Carlos, todo mundo reunido, e foi o único jogo da história em que foram realizados, cobrados três pênaltis. Em cima do mesmo jogador, cobrado pelo Ronaldo Fenômeno, e também tinha do outro lado o último grande ídolo mineiro, argentino, que era o Sorim. Então, isso aí foi uma boa lembrança para acabar com a mística, porque, Torino, daqui a pouco, nós teremos o Mineirão novamente em 1950, que ficou estigmatizado o Maracanã, Coruai. É verdade. Mas, Paulo, na verdade, a mística, ela faz parte do futebol, né? É verdade, é verdade. O futebol vive muito disso, né? Esse 7x1 vai ser, infelizmente, vai ser falado a vida inteira. É falado a vida inteira. Nunca mais. Até, como foi 50, até aparecer 7x1. Até aparecer uma outra história que possa modificar o pensamento do torcedor e, logicamente, fazer outra história acontecer. Bem, só para fechar esse papo do Brasil-Argentina, hoje nós entramos em campo um pouco mais tranquilo. O time está certinho, o Tite arrumou todo mundo, né? O clima é bom. É, o clima é bom. E outro detalhe. Do outro lado, a seleção da Argentina, com quatro jogos, o treinador está na corda bamba. Porque ele conseguiu uma vitória e conseguiu três derrotas. O inverso do Tite, que está aí tranquilo, com quatro jogos, quatro vitórias. Agora, não vamos colocar Brasil e Argentina como, ó, mas agora vamos torcer para o Tite, vamos acertar mais, ou então fazer aquele negócio. É o jogo de vida ou morte, não. É mais um complemento para a seleção brasileira acertar alguma coisa que ainda falta. Ok, quero ver amanhã o seu comentário sobre o jogo de hoje. Enquanto isso, você tem uma notícia de beat soccer, é isso? É verdade, Torinho. Olha, minha gente e amiga, começando nesta quinta-feira, ali em frente ao quiosque, meia dúzia de Camburi, essas duas feras estarão aí. Bruno Xavier e Bruno Malias, simplesmente os melhores do mundo brasileiros no beat soccer. É a segunda edição do Vitória Beat Soccer lá em Camburi. Então, quinta-feira começando muito bem. Esses jogos vão acompanhando no final de semana e tudo mais. E a galera pode ir lá presente e vai assistir realmente dois grandes espetáculos. comandados pelo Bruno Xavier e pelo Bruno Malias. Uma grande oportunidade. É verdade. Vamos ver umas entrevistas aí sobre o nosso tema de hoje. Nós queremos saber as opiniões do Capixaba sobre o câncer de próstata. As pessoas estão sabendo se cuidar, os homens estão se cuidando? Deveriam, mas o preconceito hoje em dia é muito grande em cima disso aí, né? Então, realmente não existe imprevenção. Tem que ter um esclarecimento maior também, né? Para que eles possam entender essa dificuldade toda que eles têm dentro de si mesmos, em cada um. Principalmente o jeito de como faz o teste. Muitas pessoas têm o preconceito. Os homens acabam ficando com medo? Medo ou vergonha, às vezes, até de fazer o teste. Eu acredito. Muitas vezes é do comodismo, né? E, às vezes, também falta de tempo. Mas o exame de próstata, sabe através do exame de sangue. Muitas vezes também, além do exame de sangue, tem o toque e eles não querem fazer, porque tem preconceito. Tem colega aí, capitão de marinha, meu chefe, que morreu de próstata. Temoso, temoso. Alcido Vasco, jogador do Vasco, próstata. E muitos não acreditam, né? Agora, eu, todo ano eu faço. Todo ano eu faço. Os exames que eu tenho que fazer, que eu sei que mata mesmo. É isso aí. É isso aí. Tem que fazer o exame e não tem outro jeito. Vamos para o resultado final da nossa enquete? Vamos sim, Taurinho. Até agora, 70%, né? Fechamos a enquete. Então, 70% dos nossos internautas dizem que sim, que os homens têm se prevenido, têm buscado atendimento e buscado, principalmente, tratamento e prevenção, né? E prevenir o câncer de próstata. Esse 70% é um número bom, mas nós temos que chegar aos 100%, né, doutor? Com certeza. Temos que chegar aos 100%. Nós temos aqui também perguntas. O Caio de Goiabeiras, ele pergunta se o câncer de próstata pode causar impotência sexual. A pergunta é interessante e todo mundo tem essa dúvida. O câncer de próstata em si não vai causar impotência sexual, mas os tratamentos para o câncer de próstata, seja ele radioterapia ou cirurgia, podem afetar a questão sexual. Mas é importante lembrar que se o câncer é diagnosticado numa fase inicial, a chance de preservação da potência é muito maior. Quer dizer, mais um estímulo aí para o professor se prevenir. Mais um estímulo para o preventivo ser realizado, para a prevenção do câncer de próstata. Temos mais perguntas, hein? Temos. O Guilherme de Oliveira, daqui de Vitória, quer saber se na rede pública, onde ele pode buscar atendimento para fazer tratamento na rede pública de saúde. Para câncer de próstata ou para doenças do homem? Câncer de próstata? Câncer de próstata. Deve ser rastreado normalmente, inicialmente, em um posto de saúde. Caso seja identificado qualquer alteração sugestiva de um câncer, será encaminhado para hospitais especializados, para os procedimentos mais detalhados. Até mesmo, por exemplo, uma biópsia de próstata num centro especializado, para tentar o diagnóstico definitivo e o tratamento nos hospitais credenciados a isso. Você só falou aí de outras doenças do homem. Quais são as outras doenças do homem, assim, que tem alguma relação também com... Tem relação com a próstata ou não? Não, eu falo doenças do homem em geral, né? Porque, às vezes, é um jovem perguntando. Então, o homem, ele tem doenças características de determinada idade. Nos jovens, a gente vê muito no nosso consultório, DSTs. É um momento, então, de conscientização sobre essas doenças. No adulto, a gente vê diversas outras doenças, como, por exemplo, litias e doenças sexualmente transmissíveis ou outras doenças benignas em geral. E nos pacientes mais idosos, a preocupação não é somente câncer. Existe também a doença benigna da próstata, como falamos, e outras patologias que são abordadas. Acho que ainda dá tempo para mais uma perguntinha aqui dos nossos telespectadores. Sim, o tema já foi até falado sobre a idade mínima, a idade que deve começar a fazer o exame. Mas o Marcelo de Vila Velha quer saber se os homens que têm parentes de primeiro grau, que tiveram a doença, também devem esperar até os 45 anos para fazer o primeiro exame. A gente percebe hoje que as pessoas estão querendo antecipar o exame. Isso é muito comum no consultório. De certa maneira, é bom, né? A recomendação é aos 45 anos, mas quando um paciente chega no meu consultório com o desejo de fazer um preventivo, ele vai receber essa orientação. Mas eu vou realizar o preventivo para poder acalmá-lo e orientá-lo adequadamente. Mas só para reforçar, então, a partir de que idade um homem que tem uma saúde normal, que não tem antecedentes de casa na família, deve fazer o exame? Todos os homens a partir dos 50 anos. História de câncer de próstata na família, 45 anos. Ok. Eu queria perguntar ao senhor, assim, qual a importância, então, depois de tudo isso nós falamos, de campanhas como Novembro Azul? Nós acreditamos, Carlos, que essas campanhas, elas, certamente, elas conscientizam a população e não só a população masculina. É importante hoje ressaltar o papel da mulher. Nessa época do Novembro Azul, nós recebemos muitos pacientes levados ao consultório pela parceira. Pela parceira ou alguma outra pessoa da família que o orienta. Então, essas campanhas, elas levam a conscientização e cabe a nós, médicos especialistas, identificarmos o problema. Quer dizer, é um mês que se chama atenção para o problema, mas é lógico que as coisas não podem se restringir ao mês de Novembro, né? Certamente a gente observa um aumento muito maior em Novembro, mas ele se prolonga. E cada vez mais, esse estímulo movimenta mais o nosso consultório e realmente a população está se conscientizada. Eu achei que até ia dar mais de 70%, mas conseguimos um bom valor. Ok. Manuela? Só agradecer aqui a participação dos nossos internautas pelo live do Facebook, lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo pelo live e a Ariel Schroeder e a Luciene Cacilhas, que estão aqui ligadas com a gente através do live no Facebook. Ok. Obrigado a todos. Obrigado, Emanuela. Doutor Tarcísio, muito obrigado pelas informações e pela presença aqui no estúdio do Link, hein? Obrigado. Pensão... Falta um minuto para as sete horas. O Link Espírito Santo está terminando. Lembrando que estamos sempre juntos de segunda à sexta, das seis às sete da noite. E com reprise, às oito da manhã. Vamos aí ver imagens ao vivo. Avenida Fernando Ferrari, em frente à UFES. Trânsito livre no sentido Reta da Penha e no sentido Goiabeiras. O motorista encontra um pouco de trânsito mais à frente. Record News. Informação para você crescer. Legenda Adriana Zanotto